Oi, eu sou a Ariadne, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de arte. O tema que a gente vai trabalhar hoje é a árvore. A árvore é algo muito presente na nossa vida. Se você sair aí fora, no seu quintal, ou ir até uma janela, você pode ver árvores próximas da sua casa, em volta do seu bairro. Às vezes tem gente que tem árvores até no quintal, né? Então, observe essas árvores, veja como elas são interessantes, as cores que elas têm. Elas nunca são iguais, são diferentes. As árvores têm tonalidades, tamanhos diferentes. E tudo isso a gente tem que observar quando a gente está vendo alguma coisa, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas atividades, tá? Que têm o objetivo de explorar os materiais. Vocês vão conhecer materiais diferentes, vão poder trabalhar com reciclagem. A gente vai usar tudo isso com o tema árvore. Como sugestão, para todas as idades, é legal você, junto com seus pais, pesquisar um pouco sobre as árvores. O que elas podem proporcionar para nós, né? Algumas nos dão frutos, outras servem de matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é muito usada em instrumentos musicais. Você conhece alguns instrumentos musicais? Você sabe quais são feitos de madeira? Seria legal você pesquisar com seus pais e desenhar esses instrumentos, mostrando todo o seu processo, como ele foi feito. Pensar em quais são os sons que cada um pode produzir. Também, você pode fazer outras atividades, como por exemplo, atividades plásticas, como essas que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Eu trouxe aqui uma técnica de pintura um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, que é só com uso de pincel. Então, nós vamos usar aqui hastes flexíveis ao invés do uso do pincel. Essas hastes, ó, você pode ter aí em casa, né? É muito comum a gente usar isso aqui para a nossa higiene. Então, hoje, ele vai ser o nosso pincelzinho. Você vai juntar assim, ó, uns seis ou sete hastes e vai amarrar com qualquer tipo de cordão. Eu tenho aqui um barbante, mas você pode usar também elástico ou fita adesiva. Você vai amarrar ele, deixar ele todo juntinho. Se você quiser, você pode amarrar até mais. Mas essa quantidade aqui de seis, sete, já é o suficiente. E aí, quando você terminar de amarrar, você vai deixar ele bem certinho, assim, ó. Porque você vai usar ele como um pincel, tá? Você vai colocar a tinta. E é sempre bom lembrar que tinta a gente tem que usar com a supervisão dos nossos pais, certo? Eu trouxe aqui hoje, para fazer essa atividade, tinta guache. A tinta guache, ela é muito prática para ser usada e ela pode ser de várias cores. Essas aqui, ó, para a gente trabalhar com a árvore, nós vamos usar o verde, o amarelo e o vermelho. Pode achar meio estranho. Professor, o que você vai fazer com a tinta vermelha? Bom, eu vou mudar a tonalidade do verde. Então, eu vou pegar um pouco de tinta verde e vou colocar um pouco de tinta vermelha para criar um verde um pouco mais escuro. E depois, eu vou pegar um pouco de tinta amarela e vou colocar um pouquinho de tinta verde para criar um verde mais claro. Ah, mas eu poderia usar só essa aqui? Poderia, sim. Mas se eu quiser criar uma sensação mais real, eu tenho que trabalhar com verdes diferentes. Então, eu vou pegar um pedacinho de papel ou um pratinho ou qualquer coisa, embalagens usadas. Eu tenho aqui um pratinho, eu gosto de usar esse pratinho, que ele é reutilizado. E eu vou usar as tintas aqui para misturar, tá? Agora eu vou pegar o meu pincel. Vou pegar um pouco de tinta verde. Vou misturar com um pouquinho de tinta vermelha para criar um verde um pouco mais escuro. Olha lá, o vermelho já sumiu e eu tenho um verde um pouquinho mais escuro. Antes mesmo de eu passar a tinta na folha, eu vou criar aqui o desenho do tronco. Para isso, eu vou usar um lápis marrom. Ele pode ser giz de cera? Ah, talvez não. O lápis marrom vai ser melhor porque a tinta vai poder ficar bem certinha em cima dele. Se fosse o giz de cera, a tinta não ia pegar em cima do papel. Então, você vai pensar naquela árvore que você observou e vai fazer o tronco dela. Não precisa ser muito certinho. Você pode fazer assim, ó, linhas que tenham mais ou menos o mesmo volume da árvore, tá? Eu não fiz, ó, a copa da árvore. Eu fiz apenas linhas, certo? Então, aqui, ó, na base do tronco, eu posso desenhar um pouco mais a curvatura da árvore. Que não necessariamente precisa estar tudo certinho, ó. É só para dar cor. E, na sequência, eu vou pegar esse pincel que eu fiz, certo? E vou usar ele para criar a copa da árvore, dando leves batidinhas sobre a folha. Em toda a folha. Sempre bom lembrar que a cor escura vem primeiro. Primeiro, a gente coloca a cor escura e depois a gente trabalha com uma cor mais clara. Olha, no fim, ó, você vai batendo e vai ficar dessa forma, tá? Aí, se você quiser, você pode trabalhar com outro tom de verde. E aí, você pode criar misturando o verde com um pouquinho de amarelo. Quando você for criar cores claras, é bom você sempre trabalhar com a quantidade maior de cor clara do que a cor escura. Você pode mexer bem ou pode deixar a tinta um pouco assim a misturar ainda, que também fica legal. Tá? Depois da tinta clara pronta, é só você misturar ela lá na sua árvore, da mesma forma que você fez com a cor escura. Isso vai dar mais luminosidade para o seu desenho e vai deixar um aspecto bem diferente, ó. Outro jeito também de você trabalhar com esse pincel é você colocar ele arrastando, tá? Além de você bater ele na folha, você também pode colocar ele e arrastar. Aí, ele vai dar esse efeito aqui, ó, do pinheiro. Aqui na região, a gente pode ver muitos pinheiros, né? E Itapevi tem bastante pinheiros. E, como é bom a gente sempre estar explorando materiais diferentes, você também pode pensar em usar outros objetos, como um garfo, por exemplo. Ao invés de usar o pincel, usar um garfo para pintar, ou usar uma colher, ou uma esponja, ou qualquer coisa que você tenha aí na sua casa, tá? O interessante é você sempre tentar explorar materiais e ver aquilo que você pode criar com isso. Essa atividade que eu expliquei para vocês, ela pode ser feita desde o pré até o quinto ano. E é importante lembrar que essa atividade tem que ser acompanhada dos pais. A orientação dos pais nesse momento é essencial para que tudo dê certo. Outra coisa que eu vou sugerir a vocês é que nesse momento que você está passando aí em casa, bem próximo dos seus familiares, você procure pesquisar coisas sobre a sua família. como são os seus tios, seus avós e talvez montar uma árvore genealógica. Eu trouxe uma árvore genealógica montada com um material reutilizado. Aqui eu usei o papelão para fazer a base e as folhas não são coloridas, foram coloridas com tinta guache, assim como os nossos desenhos. Você pode utilizar para essa atividade também saco de papel. O saco de papel pode ser encontrado na padaria, aquele que a gente compra o pão. Este aqui é bem grande, mas às vezes um menorzinho também pode ser utilizado, tá? É importante que você corte tiras na ponta e aí você vai amassar daqui de onde você fez os cortes até aqui embaixo. Sempre deixando uma ponta aqui embaixo, para você poder fazer a base da sua árvore. Amassa e torce. Quando você terminar de torcer o tronco da árvore, aí você vai começar a torcer os galhos. E vai torcendo até você formar a árvore do jeito que você quiser e achar que está bonita. Esse é um trabalho bem simples, que pode ser feito por qualquer idade. Aí, já fica parecido com uma árvore, né? Aí você pode, aqui dentro, antes de amassar, também colocar um peso, para que ela fique de pé em cima da mesa, colar nela folhas, folhas secas ou pedaços de papéis recortados, tá? E aí, fica a seu critério. Você pode brincar com o que você quiser. Essa árvore, ela vai poder ser feita em todas as idades, né? Desde o pré até o quinto ano. Sempre os pais acompanhando o processo. Quando você for decorar a árvore, você tem aqui o tronco, mas você também vai precisar colocar as folhas, né? E essas folhas podem ser feitas de vários materiais. Aí você pode brincar de explorar os materiais, né? Que é a nossa proposta. A nossa proposta é a gente fazer o uso de materiais diferentes e aprender com esse processo. Então, você pode colocar aqui folhas coloridas, pode pegar folhas secas, de repente, no quintal. Você pode pintar folhas para poder colar aqui. E fica a seu critério escolher como que você vai decorar a sua árvore genealógica e deixar ela bem bonita. Essas foram as atividades de hoje. Eu peço que vocês compartilhem o link de lição de casa com seus colegas e enviem aos seus professores as fotos das atividades que vocês estão fazendo, tá? É sempre bom continuar lavando as mãos e permanecendo em casa. Ok? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri